O brasileiro está ficando mais velho. De acordo com o censo de 2010, mais de 20 milhões de brasileiros têm idade acima dos 60 anos, o que representa 11% da população. Segundo as previsões, metade da população brasileira vai estar nesta faixa etária já em 2050. No mundo todo, a população está envelhecendo, consequência de duas tendências verificadas nos últimos anos, menos nascimentos e aumento na expectativa de vida. No Brasil, de 1940 para cá, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou nove vezes. Daqui a 40 anos, a expectativa é que o país tenha um perfil semelhante ao da França, que tem quase a mesma quantidade de jovens e velhos. Também aumenta no país a quantidade de lares sustentados pelos mais velhos. Em 2009, 13,8 milhões de idosos eram chefes de família, contribuíam com quase 55% da renda familiar. É, e o aumento na expectativa de vida do brasileiro e a forma como essas mudanças repercutem no dia a dia das pessoas. É assunto de debate no auditório Nereu Ramos, aqui na Câmara. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e pelo deputado Dimas Ramalho, do PPS de São Paulo. O seminário Um Brasil Mais Velho – O Novo Perfil do Consumidor Idoso discute questões de consumo referentes à faixa etária, o tratamento que as empresas e o setor público estão dando a este mercado consumidor. Entre os temas em debate, superendividamento, atendimento e serviços bancários e acessibilidade nos transportes aéreo e terrestre. Durante o seminário, esta aposentada contou que viveu momentos de constrangimento ao tentar realizar tarefas normais de qualquer consumidor. Só na semana passada eu passei por dois momentos difíceis. Um, quando fui a um supermercado fazer uma recarga de um telefone celular, só tinha um caixa funcionando, a fila muito grande e quando eu fui para ser atendida prioritariamente, eu fui criticada por um rapaz que dizia que eu estava furando a fila e passando na frente de todo mundo. Posteriormente, fui num caixa eletrônico, que também só tinha um caixa funcionando eletrônico num determinado shopping e quando cheguei e que fui para ter o atendimento prioritário, alguém me chamou a atenção na fila que eu deveria entrar na fila para ser atendida. E eu me voltei e, qual não foi a minha surpresa, era um idoso que me chamava para que eu fosse para a fila. E quando eu argumentei do meu direito, ele falou que ele era idoso e estava lá na fila. Eu digo, bom, cabe a você procurar o seu direito como eu estou procurando e fazer valer e vir também ter um atendimento prioritário. O idoso tem mais acesso a recursos, vários deles que recebem apenas um salário mínimo, o salário mínimo teve um ganho real nos últimos anos. Isso transforma essa população, acima de 60 anos, em consumidores ativos no mercado de consumo. Nós temos um novo público de consumidores, o consumidor idoso, que exige novos desafios. Vamos melhorar e preparar o mercado para receber esse novo consumidor e tratá-lo bem e respeitar os seus direitos. O estatuto do idoso que completa 10 anos é pouco difundido, assim como os direitos e garantias que o idoso tem. Então, chamar a atenção para essa nova parcela de população que consome muito e tem seus direitos respeitados e, sobretudo, fazer com que a população brasileira acorde para essa nova realidade, um Brasil mais envelhecido e que tem que ter seus direitos respeitados. Ao final do seminário, vai ser lançada uma cartilha para orientar o idoso sobre os direitos dos mais velhos nas relações de consumo.